Oi pessoal, hoje é sábado e a gente tá indo agora buscar a Kelly no aeroporto Ela chega daqui uns 20 minutinhos por aí A gente já tá um pouco atrasado porque a gente saiu literalmente agora de casa Mas vai dar tempo, né? Estou ansiosa pra ver minha irmã de volta aqui no Chelsea Chegamos no aeroporto A Kelly me ligou, disse que já chegou Que tava pegando a mala dela Ela deve tá por aqui, né amor? Ou não? Ou talvez eu acho que eu vou entrar lá dentro pra pegar ela Chegamos, Luísa, você vai encontrar sua titia de novo, Lulu Titia, titia Ela nem sabe o que tá acontecendo, gente Só sei que tu vai encontrar a tua tia daqui a pouco Ela vai reconhecer? Não sei, acho que sim Tipo, tem o que? Seis dias que ela foi embora? Seis dias, gente, não durou seis dias Corre, Lulu, vai achar titia, Lulu Vai achar titia, Lulu, cadê? Os aeroportos são sempre tão frios, né? Aqui A gente já achou que é a Erin Ali, ó Olha, ela reconheceu Ela passou reto e Kelly Kelly, ainda não viu nada Mongoloide É minha Lulu Kelly, a gente tá atrás de tu há mais de, tipo, dez minutos Oh, tá chorando, tadinha, gente E volta, o filho pródigo O filho pródigo O filho pródigo Pensei que não ia dar certo Ela me sei Keren chegou em casa Oh, pensei que ela não ia abraçar Vai, Luiz, leva ela pro quartinho dela, Lulu Vai Pega a tia Leva pro quarto Oh, tá vendo, ursinho? Teste, tava dando tudo ser bem-vinda E olha o milagre que a Luísa não destruiu É sério Eu achei que ela iria destruir esse ursinho Mas ela não destruiu Ok O que é que tu vai fazer, Keren? Ela tá rasgando a... Que página é essa? Oh, a primeira rosa que o Blake te deu O primeiro buquê Que é o Oker, tu vai... É lembrança Então tá, né? É isso aí, gente A cara do Jules Ela tá brava Olha, Lulu Eu fiz um pop aqui É pop É pop O Jules falou que fez a pop É pop Mais horrorosa que a Luísa já viu na vida É pop Segura, pop Segura É pop A cara dela Dá um beijo na pop, Titi Ok, gente Tem um monte de gente perguntando pra Keren se ela chegou bem aqui Vamos explicar pra vocês o que aconteceu, né, Keren? Vamos sentar Vamos procurar um local pra sentar Porque lá vem história, né? História grande Ela vem bomba Gente, agora vamos ver a explicação de tudo o que aconteceu Mas primeiramente eu quero dizer uma coisa O Blake ficou realmente aqui em casa Eu passei quase um ano conversando com o Blake Que eu pesquisei muito sobre a vida dele E, gente, a pessoa Ele parecia totalmente diferente do que ele se mostrou ser esses últimos dias Entendeu? Quando ele tava aqui pessoalmente Nossa, ele foi um rapaz muito bom Se vocês quiserem Vocês podem conhecer esse Blake do que eu tô falando Nos vídeos antigos aí Que eu vou deixar na descrição do vídeo E é assim Ele mudou de uns dias pra cá Eu acho que ele tem duas personalidades A gente não entende Duas personalidades Ele tem Na verdade eu acho que Pelo fato de eu ter ido pra Eutai E, tipo, tá sozinha lá Sem minha família Ele se sentiu com o poder De ter total autoridade sobre mim E mostrar que ele realmente era Porque eu já tava lá Então, tipo, não tinha como eu voltar Assim, do nada eu vou voltar Porque a casa minha irmã é ali do lado Não Entendeu? Então ele sabia que tinha outras coisas Muitas coisas pra eu poder fazer Pra eu poder desistir de tudo E isso fez ele sentir Que ele tinha autoridade sobre mim Entendeu? Eu só quero dizer que Antes de vocês nos julgarem Por ter trazido uma pessoa Desconhecida pra ir de casa Quem nunca se enganou Com alguém que você achou Que conhecia E de repente mudou Quem nunca, né, gente? Quem nunca falou Nossa, essa pessoa é tão legal E do nada essa pessoa muda Completamente com você E te desaponta, né? Então, assim Nós somos todos humanos A gente confia em alguém No outro dia a pessoa Lhe dá uma facada nas costas, né? Então Vamos lá o que aconteceu Primeiramente Primeiramente Conte A história do celular Quando tu começou a ver Que ele tem uma personalidade diferente Vai Então Quando o Blake foi embora Daqui de Charleston Eu tava com um celular Eu tinha um antigo celular Que foi o celular que eu trouxe do Brasil E nesse celular Tava todas as minhas redes sociais abertas E-mail, YouTube, Instagram Meu antigo WhatsApp E quando o Blake foi embora O meu amigo me mandou mensagem Um dia depois Falando Amiga, por que você tá mandando mensagem pra mim Com o seu número do Brasil? Aí eu fui procurar meu celular E meu celular não tava lá E eu percebi na hora Que tinha algo errado Que eu antes não pegaria meu celular E mandaria mensagem pra alguém Pra alguém Então a única pessoa que tava aqui de diferente Era ele Então eu liguei pra ele Em videochamada Porque eu queria olhar no olho dele Pra ver o que ele ia me responder Entendeu? E eu liguei pra ele Eu liguei no olho dele E falei Blake, você pegou meu celular E ele falou Não Ele mentiu pra mim Na minha cara Então eu comecei a jogar um verde nele Porque talvez eu também poderia estar julgando ele Porque em momento algum Eu ia achar que ele tinha feito isso E tinha feito algo do tipo Tá monitorando minhas redes sociais Bloqueando até meus familiares Até meus primos Ele tava bloqueando Tipo, não tava deixando eu ter acesso com ninguém Não tava deixando eu ter, tipo, nenhum amigo Todas as pessoas que perguntavam como eu tava Ele ia lá e bloqueava Sem nenhum motivo Ele pegou o celular dela Porque ele queria monitorar Tudo que ela fazia Ele queria monitorar o Instagram Os contatos Queria monitorar o Facebook E-mail Tudo Ele queria monitorar E pra mim Eu sempre gostei de Blake Ele começou a cair no meu conceito Quando ele começou a ter ciúmes De mim com Karen E de Karen com a Luisa Gente Ele começou a ter ciúmes Quando a gente saia com Karen E com a Lulu Ele ficava com raiva E brigava comigo Ele brigava com ela Porque a gente tava saindo pra jantar juntos E ele queria fazer videochamada com ela E ela não atendia Porque tava com a família E ele Inventava um motivo Pra brigar Outra coisa Ele jogava tudo na tua cara Tudo Outra coisa Tudo Tudo que ele gastava com ela Ele fazia questão de jogar na cara dela Gente Eu paguei pra Karen vir pra cá Karen pagou o visto dela Tudo que ele fez Literalmente Foi Ele deu um celular Da família dele Que tava sem usar E a família falou Dá pra sua namorada usar Um celular usado Ele deu A família dele que deu pra Karen Pra ela ficar se conectando E a gente falou Que a gente ia pagar A conta do celular dele Ele não deixou a gente pagar Ele falou Não, eu vou pagar Eu vou dar um número pra ela Vou pagar Me colocou na conta dele Colocou na conta dele E eu ofereci pra pagar Que não precisava Enfim E ele comprou o que? Levou pra jantar Umas vezes? Levou pra jantar? Não, a gente comeu comida mexicana Um dia E depois ele comprou O que? Três peças de roupa Umas quatro Três peças de roupa E foi isso, né? Porque ele quis pagar Ele quis pagar A gente não precisava Ele realmente Eu quero pagar Pra quê? Pra ele poder jogar na minha cara Depois, entendeu? Ele, tipo Sempre que a gente brigava Ele usava aquilo Pra me ofender Ah, como assim? Você tá fazendo isso comigo? Eu comprei roupa pra você Eu te dei um celular Entendeu? E isso tava me deixando muito mal Sabe? Com o nosso relacionamento E eu vinha falando com a Wendy O Wendy ainda gostava dele O Wendy ainda Ainda via algo positivo nele Só via e falei Wendy, isso não vai dar certo Porque olha o que ele tá fazendo comigo A gente tem pouco tempo E ele tá me humilhando Imagina só quando eu estiver casada E o Wendy, não, Keren Relaxa Ele só deve estar preocupado E tudo mais Porque vocês tiveram Um relacionamento à distância E em Utah Keren, nos conte o que aconteceu em Utah A gente já sabe Que a decorrer disso tudo Antes de ela conhecer ele pessoalmente Ele era possessivo Ciumento Mentiroso E humilhava ela Com tudo que ele tinha Tipo Muito mão de vaca, gente Tudo que ele gastava Ele humilhava Se ele gastava 15 dólares Ele Eu gastei 15 dólares com você Eu gastei 15 dólares Tipo Eu gastei muito Muito mais Com eles dois E eu tô nem aí Tipo É minha família Eu gostei disso, sabe Mas ele gastou o mínimo do mínimo E jogava Fazia questão de jogar na cara Disso eu já comecei a ficar Não, não quero que dê certo Aí Keren foi perguntar Ok Quando eu conversava com o Blake Nas redes sociais Ele falava que a família dele Era problemática Que a família dele Era doida e tudo mais E que ele tava com vergonha De me apresentar pra família dele Porque com vergonha De eu conhecer a família dele Porque a família dele Tinha muitos problemas Então eu já fui com receio Pra eu estar De pensar que a família dele Ele tinha problemas Mas quando eu cheguei em Utah Eu não vi problemas Na família dele Ao contrário Eu vi a família dele Tipo Bem receptivos Pessoas muito boas De verdade Eu falei Blake Você não falou que sua família Era problemática Eu não tô vendo Os problemas que você falou Da forma que deveria ser Não tava As coisas não estavam acontecendo Do jeito certo Tudo errado Tava acontecendo tudo errado Nosso relacionamento Tudo errado na igreja Tudo errado Pessoalmente Tudo errado em tudo Tudo Exatamente tudo errado Então eu senti que eu senti que não era pra acontecer Falando Mas que se tornou Que ela não entendesse nada Então ele só passou a falar em inglês Com ela Sabendo que ela não ia entender Ele começou a meio que Humilhar ela Tanto com o idioma E a meio que O que Torturar com o inglês Porque imagina Você tá num país totalmente diferente A única pessoa Que sabia o seu idioma Virou contra você E ficou Tipo Foi isso que eu vi Aí eu falei Por que você tá fazendo isso Fala em português Por favor Para de fazer isso E tipo Ele parado Olhando assim pra mim Tipo Então gente Aí ele veio E começou a falar pra mim Que queria terminar Eu estou terminando com você Aí eu falei Mas Blake Eu falei que A gente não ia dar certo E que Tu terminou primeiro Pera Eu terminei primeiro Querido Tipo O maior problema de tudo Foi que Primeiro Ele pegou todas as minhas coisas Até minha pasta de dente Ele pegou Gente Ele pegou até a pasta de dente Que ele deu pra ela Pra escovar os dentes Ele tomou Que isso Tomou Tomou E depois Ele falou Que eu tinha que ir embora Seis horas da manhã Sendo que eu não tinha Ninguém Nenhum lugar pra ir Longe de tudo Sem dinheiro Longe de tudo Sem dinheiro E tudo mais Isso foi onde ele errou O máximo E ele falou que Se vira Eu não tô nem aí Tipo E isso me irritou muito Sério Me irritou muito Eu cheguei até a chorar Aquela hora Que ele tava falando As coisas comigo Tipo Eu tô num lugar deserto Sem família Sem dinheiro Com o meu namorado Que era pra ser A pessoa que estaria me ajudando Me botando pra fora Mandando eu me virar Sendo que eu moro Nossa Eu nem imagino Como que eu tava sentindo Na hora Pois é Pois é Quando ele falou Entra em desespero Eu falei Agora pronto Eu tava desesperada também Aí eu falei Querido Vou falar com meu irmão Vou falar com minha família ainda E ele falou Eu não vou pagar sua passagem Não vou pagar sua passagem Mas enfim Ele tem uma família maravilhosa A família dele me ajudou As irmãs dele foram me buscar Na casa da avó dele Me levaram pra casa da mãe dele E eu liguei pras irmãs dele Falei Gente A buscar a Karen Ela super atenta Falou Nossa Na frente que o Black fez isso Nossa Eu amo a Karen Eu vou buscar ela agora Vou tirar ela de lá De perto dele Pra eles dois não brigarem E tudo isso Ele já tava queimando o Karen No Instagram Falando Ah ela é iníqua Ela é isso Tipo Falando coisas sem sentido Eu terminei com ela Um monte de coisa Nada a ver E a gente nem queria Que essa situação Viesse à internet Tudo isso Sabe Mas ele expôs De uma maneira muito errada Me expôs Ele me colocou Como errada de tudo Sendo que Eu aturei muita coisa lá Entendeu Aturei muita coisa calada E não expôs isso Dele Só dele Sim E não expôs isso As coisas que eu tava passando com ele Na internet E por que ele fez isso Por que ele quis me expô Ainda mentindo Então isso me fez Me sentir muito mal Só que A família dele Foi uma família maravilhosa Ele mandou Eu e o Jones pagar A passagem que é de volta E ele falou Ela tem que sair daqui Às 6 da manhã Pague uma passagem Pra ela de volta Quando a gente foi olhar O preço das passagens 600 dólares 500 dólares Caríssimo E eu falei Peraí Ele tirou a minha irmã De perto de mim Ele pagou pra ir pra lá Ele prometeu que ele ia cuidar dela E do nada ele fala Que ele quer ela embora E quer pra mim pagar a passagem O Jones ficou com muita raiva E falou Cara Seja homem Tenha responsabilidade Se você foi homem Pra levar ela pra lá Você seja homem E pague a passagem dela de volta Só que como ele tá começando Um novo trabalho Ele não tem muito dinheiro Então o pai dele falou Oxe Eu vou pagar Com certeza Então Depois de todo o ocorrido A família dele me tratou super bem Eu estou em Charlton agora Eu viajei Eu amo muito isso Ai gente Eu cheguei Chega Deu um alívio Quando eu vi o Lula No meu pé Bichinha da Lula Apesar disso tudo Gente Eu conheci o Blake Ele é um bom rapaz Sabe Quando ele se esforça Pra ser um bom rapaz Ele só tá lutando Dá pra sentir Que ele passou por várias coisas Agora Pela família dele Passou por várias coisas Assim como todos nós Já passamos um dia Né Keri Tem momentos E ambos têm temperamentos Explosivos Explosivos Então No caso A gente tinha que ter Uma pessoa paciente Num relacionamento E eu não era aquela pessoa paciente E muito menos ele Então A gente tava brigando muito A gente tava discutindo muito A gente não assumiu Os nossos erros Entendeu Mas em momento algum Eu joguei o erro em cima dele É Em momento algum O erro dele foi Ele querer te humilhar E querer fazer você Se sentir culpado de tudo Quando claramente Todo mundo sabia Que era os dois Sim Totalmente Então é isso Ele errou nisso Pra mim ele errou Em querer jogar ela pra frente Fora sem nada Até a pasta de neite Ele pegou E Tentar pegar meu celular E cancelou a minha linha Fiquei sem ter como Ligar pra minha irmã Horrível isso Ele cancelou a linha dela Do telefone Pra ela não falar com ninguém Eu tive que ligar Pra irmã dele Pra mãe dele Porque Ele queria que ela se lascasse Gente Realmente Na hora da raiva Ele queria que ela se lascasse A família dele ajeitou tudo Porque Como ele começou um trabalho agora Ele não tinha muito dinheiro Então a família dele ajeitou tudo Eu acho que Isso tudo serviu como experiência Sabe E Eu acho que eu deveria ter ido pra Utah Porque eu precisava Ter conhecido a família dele Ter feito esse vínculo Essa amizade Ter tido essa amizade Com a família dele Sabe Mas menina Vou te dizer que Foi os 6 dias de namoro Mais estranhos Da minha vida Foi uma semana de namoro Com a casa E foi E deu isso tudo Que tudo querem Não sei imaginar Todo mundo viveu O povo viveu Essas coisas em tipo 3 anos 3 anos 4 anos Mas ainda bem que foi espeto Porque já pensou Se eu estivesse casado Pensou se tivesse filhos Imagina Foi uma benção Foi Olha Ambos Os dois Eles não se merecem Eles são muito explosivos Eles Precisamos de pessoas pacientes Na nossas vidas Tu precisa de Literalmente Uma pessoa super paciente E Blake também Os dois é raro Com certeza Mas a coisa que eu não gostei É ter Obrigado ela a sair da casa Sem nenhum dinheiro Sem nada De mal e cuia De mão vazia Sabe Então Eu espero que ele consiga Uma pessoa E encontrar uma pessoa boa Eu quero que ele encontre Alguém bom Sério Assim como eu também quero Pra tu Ele ficou com tanta raiva De querem Que ele apagou As redes sociais dela Gente Ele tentou apagar O youtube dela E eu corri lá E troquei a senha Porque eu sabia A senha dela Gente Sigam o querem No instagram dela Porque a bichinha Começou um novo instagram Porque ele apagou As redes sociais dela Porque no momento Ele queria que ela se lascasse Ele queria deixar ela Sem nada Sabe Ele pegou o celular Pegou dinheiro Pegou coisa Pegou parte do dente Tirou o instagram Ele queria deixar ela De mãos abandonando Sabe Pra poder implorar ele Assim de volta Então é isso gente Ela tá Querem estar nos Estados Unidos Agora Tá comigo A gente não sabe muito bem O que vai ser do futuro agora Vamos planejar isso Vamos planejar agora Um novo futuro E é isso Espero que tudo dê certo Se inscrevam no canal de Keren Vão lá dar uma olhadinha Em tudo que aconteceu E conhecer um pouco mais A nossa família E é isso Eu sei Lembram que a gente é humano A gente erra A gente é falho Ser humano é falho Ser humano é falho Ninguém é perfeito Nós não vamos ser perfeitos Mas podemos Se arrepender E tentar ser perfeitos É isso que a gente Tá tentando cada dia Eu não tô aqui dizendo Que Keren é santa Que Blake for o demônio Da história Que não Não é na hora Que eu tava com raiva Eu falei coisas ruins dele Porque eu queria proteger Minha irmã na hora Mas os dois Erraram Os dois A gente quer proteger A gente quer proteger Quem é na família Então os dois erraram Tudo isso é Uma preparação O vídeo já ficando por aqui Eu espero que vocês tenham entendido a história Assista os outros vídeos Pra você entender Se você não tá entendendo nada O que tá acontecendo Se você é novo aqui E tá tipo Ah, o que vocês me estão falando Nos sigam nas nossas redes sociais E é isso Até amanhã E tchau, tchau